Fala, torcida Tricolor! O São Paulo realizou hoje, aqui no CT da Barra Funda, o último treino de olho no confronto com Fortaleza. A partida acontece amanhã, às 8 da noite, no Castelão. Os atletas iniciaram o dia com aquecimento e, em seguida, a comissão técnica comandou uma série de trabalhos com bola. O grupo realizou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido, um tático e exercícios de bolas paradas. Outra notícia que tivemos hoje foi envolvendo o Galopo. O meio campista foi submetido a uma artroscopia para a retirada de fibrose no joelho esquerdo. Agora, a delegação do Tricolor parte para Fortaleza, palco do jogo de amanhã. Bora! Com a força da torcida Tricolor, a delegação chegou aqui em Fortaleza. Amanhã, o São Paulo entra em campo para mais um desafio do Brasileirão e, em seguida, retorna aqui para o hotel. Na sexta-feira de manhã, o time inicia a preparação para o majestoso de domingo e, no período da noite, retorna para São Paulo. Nos vemos em breve aqui na SPFC Play. Até mais!